Estamos aqui na sede da escola de samba Turma de Mangueira, uma das escolas mais antigas do Brasil, que nesse ano completa 90 anos. Vamos conversar aqui rapidamente com o Itamilson, ele que é presidente da escola. Itamilson, hoje é um dia muito especial aqui para a Turma de Mangueira, né? Está sendo feita a apresentação dos protótipos dos figurinos, é isso? O que a Mangueira vai oferecer esse ano na passarela? Então, a gente, na verdade, como você já colocou, é uma das escolas mais antigas do Brasil, completamos esse ano 90 anos de muita luta, resistência e tradição. E esse ano a gente resolveu levar para a Avenida um carnaval que vai relembrar os antigos carnavais. Com o tema, Pela Mente de Fofão, uma viagem às antigos carnavais. Bom, então vamos entrar aqui para conhecer de perto os protótipos aí dos figurinos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aqui? Seja bem-vindo. Bom, gente, aqui estamos adentrando na sede da Turma de Mangueira. Aqui conversando com Itamilson. Vamos ver aqui, ó, aqui, portanto, os protótipos aqui dos figurinos, né? E que irão estar na Avenida esse ano, festejando e brindando os nossos 90 anos de existência. Agora, só uma coisa aqui, antes da gente apresentar aqui esses protótipos dos figurinos, já foi lançado o tema de enredo da escola? É, em dezembro nós fizemos a festa, onde a gente fez a escolha do samba e fizemos o lançamento do enredo. Hoje, como nós já falamos, é a apresentação dos protótipos dos figurinos, mas o enredo já foi lançado, a gente está trabalhando. Qual o tema do enredo? Pela Mente de Fofão, uma viagem aos antigos carnavais. Certo, agora vamos conhecer aqui os protótipos aqui dos figurinos. Por exemplo, aqui significa o quê? Na verdade, as primeiras quatro alas vão fazer uma referência à comédia de l'arte, que é, na verdade, uma das maiores referências históricas do carnaval no mundo. A partir dessa comédia, muitos dos carnavais se propagaram pelo mundo afora e está sempre no imaginário de todo mundo falar do Pierrot, da Colombina, do Pantaleão, do Arlequim. São figuras emblemáticas de nossos carnavais e a gente abre o carnaval. Não tinha como falar dos antigos carnavais sem fazer essa alusão inicial aos personagens da comédia de l'arte. Estou usando aqui para... Gente, os internautas aí que estão em outros estados, que nesse momento estão nos indo agora, que trata-se da apresentação dos protótipos, dos figurinos da Escola de Samba Turma de Mangueira. O que mais você pode acrescentar nessas informações, nesse público maravilhoso? Mesmo uma outra, no final do Desfile, a gente faz uma alusão ao apogeu das escolas em São Luís, que se deu mais ou menos na década de 80. E aí a gente faz homenagem a quatro escolas. A flor do samba, com um enredo emblemático, conhecido por todos os ajabrios contra a beleza, que homenageava a cultura popular do Maranhão. A gente homenageia a favela do samba, com outro enredo emblemático, de Lumelo, que foi uma grande mulher do teatro brasileiro, e que foi tema da favela de um grandioso carnaval. Então, faremos uma homenagem à Turma do Quinto, com outro enredo também, que é simbólico, emblema do Quinto, que foi no século passado que a Praia Grande apareceu. E, finalmente, a gente fecha fazer uma homenagem à própria escola, aos seus 50 anos, que foi um momento super importante para a escola, e que, na verdade, esse enredo de 1959 se tornou um hino, que é os 50 anos sociais, que é a primeira escola da Ilha Desfile. Vamos andar mais um pouco aqui, para mostrar para o pessoal. Itamilson, esse ano que a turma em Mangueira completa 90 anos, quantos integrantes vão se lá na façada? A gente acredita que a gente entra lá com a merda de meia-quimesa, 28 pessoas, são das seis alas, alas grandes, a Mangueira, graças a Deus, tem feito carnaval de grande rosa, bateria com 150 litros na lista, Então, é um carnaval grandioso, com a cara da nossa escola. A título de informação para os internautas, que curtem o carnaval maranhense, é a Mangueira, ela desfila o grupo, qual o grupo da Mangueira? Hoje, em São Luís, só existe um grupo, que é o Grupo A. A partir do ano que vem, a gente volta a ter um grupo de acesso e descenso, que é o grupo especial e o grupo de acesso. Mas a Mangueira, ela desfila no grupo especial, foi a quarta colocada no carnaval do ano passado, e vamos fabricar por esse carnaval novamente. Deixa eu mostrar aqui mais um pouco, vamos andar aqui um pouquinho, gente, olha. Então, aqui, olha, os protótipos, os figurinos aqui da turma de Mangueira, que esse ano que completa, ano 90, olha, gente, isso aqui é uma figura indispensável no carnaval, que é do fofão, né? Quer dizer, do fofão... É importantíssimo, inclusive, a partir da mente dele, que a gente conta essa história. O nosso enredo faz essa alusão. Pela mente de um fofão, uma viagem aos antigos carnavais. A gente utiliza como fio condutor do nosso enredo o fofão, para que a gente possa falar dos antigos carnavais. Por quê? Porque a gente entende que em todas as configurações de festa carnavalesca em nossa cidade, nós tivemos a presença marcando o fofão. Seja no carnaval de clube, seja no carnaval de rua, seja nas escolas de samba, seja nos carnavais de salão, dos antigos carnavais dos bairros de salões, todo o tempo a gente tinha o fofão. Então, ninguém melhor do que o fofão para nos proporcionar uma viagem simbólica e saudável. Vamos chegar mais aqui um pouco, pessoal. ver a beleza que é. Esse patódio pode ser... É, justamente, faz homenagem aos 50 anos. É o coração, o peixe de rosa. O coração pulsando, é homenagem à nossa história. Essa aqui é homenagem ao samba, essa aqui é homenagem ao samba, e assim vai. Bom, agora voltando aqui para o Itamilson, o que mais você pode dizer? Não só aos integrantes da Turma de Mangueira, mas ao povo maranhense, do Vicenço, aos foliões que vêm passar o carnaval aqui em São Luís. O que eles podem esperar da Turma de Mangueira na Passarela do Samba? Então, a Mangueira vai apresentar um grandioso carnaval, vai disputar o título que a gente vai fazer nos últimos anos, e vai fazer um carnaval bonito. Um espetáculo bom, um espetáculo alegre, bem colorido, como vocês estão vendo, e um espetáculo à altura do nosso vídeo. As pessoas que virem para cá assistir carnaval, vão ter um carnaval bonito. E não só da Turma da Mangueira, as outras escolas, as outras barroias, também estão se preparando, com toda a dificuldade que todas nós enfrentamos, mas elas estão se preparando para proporcionar e apresentar um grande grande carnaval. Conversamos então com o Itamilson, ele que é o presidente da escola de samba Turma de Mangueira. Gente, essa escola, se não me falha a memória, Itamilson, ela é a segunda mais antiga do Brasil, perdendo apenas com a união de São Carlos, que hoje é escola estácia. Hoje é estácia de sá. Estácia de sá. Então, portanto, gente, nós estamos aqui na sede da segunda escola mais antiga do Brasil, aqui em São Luís do Maranhão, Turma de Mangueira, nesses seus 90 anos, que promete muito na passarela do samba, levantar os fulhões e se consagrar campeão. Então, é isso, Itamilson? Também. É isso que nós estamos trabalhando, vamos dar esse título e fazer para o bairro de São Paulo, esse título tão sonhado. Com imagens e reportagens, Sten e John para o SJ Notícias MA, direto da sede da Turma de Mangueira, São Luís, Maranhão, Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.